Hoje nós temos Barbie e o look do dia e você vai conferir os quatro looks diferentes que eu criei pro nosso amado Jimin. Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Miderson e aqui no meu canal você fica por dentro de tudo sobre a Barbie e sobre os bonecos BTS também. Hoje nós temos Barbie e o look do dia, que pra quem não conhece é o quadro em que eu pego um boneco e crio looks diferentes pra ele. Comento aqui com vocês qual foi minha inspiração, quais peças eu usei pra criar esse look e é isso basicamente, né? É um quadro mais sobre moda pra quem gosta de criar looks diferentes pros seus bonecos. E o astro do nosso vídeo de hoje é o Jimin, o meu BTS preferido, né? Meu bias, meu TT, meu tudo. Que pra quem não sabe ainda, né? Estamos aqui nessa febre do BTS e eu tô trazendo todos os bonecos aqui no canal e fazendo o look do dia com eles também. Eu já fiz o do Tim e agora chegou a vez do Jimin, meu preferido. Então estou ansioso. Mas antes da gente começar a conferir os looks que eu criei pra ele, já deixa sua curtida nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam de ver bonecos BTS por aqui. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos e ativem as notificações no sininho pra saber sempre que eu postar um vídeo novo. Agora sim, podemos começar. E o primeiro look que eu criei pro Jimin foi usando esta camiseta da Barbie Moschino, que eu acho um luxo, fala do Most Moschino T-Shirt Ever. Ou seja, a camiseta mais moschino de todas. E eu acho muito legal. E o Jimin gosta de marcas, né? Ele anda sempre com um colarzinho assim da Chanel. Então eu achei que tinha a ver essa vibe moschino pra ele. Inclusive, usei também um colar da Barbie Moschino aqui, ó. Que eu achei que tem a ver com o Jimin. Infelizmente, não tem um colar da Chanel pra botar nele, né? Que aí sim ia ficar perfeito. A calça que eu usei foi essa vermelha. Eu adoro vermelho. E acho que ficou bem legal essa combinação de uma camiseta branca com uma calça vermelha. Nos sapatos, eu não fui muito criativo. Peguei o próprio sapato que vem com o Jimin. Porque não temos tantas opções assim. E eu achei que esse aqui combinava bastante com o look. E pra completar os acessórios, reloginho branco e este óculos. O segundo look foi todo trabalhado no azul, que é a cor preferida do Jimin. Então eu usei essa camiseta estampada, que eu acho super legal. E veio com o Ken de Barbie e as Agentes Secretas. Calça jeans. E pra combinar com a vibe azul, o tênis também é azul no estilo All Star. E óculos estilo aviador, também azul. O terceiro look, talvez seja o meu preferido. Eu usei camisetinha regata básica, que vem com o Jungkook. Essa bermuda aqui, num tom caramelo, bem neutro. E a minha peça preferida do look, que é essa jaqueta roxa. Muito legal, né? Plástica, super moderna. E ela, na verdade, é responsável por eu ter gostado do look, né? Porque ela dá a cara de todo o look. O tênis que eu usei também é do Jungkook. Eu quis usar um tênis de cano baixo, né? O Jungkook é o único que eu tenho, por enquanto, com esse tênis. Que eu acho super legal. E usei também esse colar prata, que tem aqui um pingentinho de coração. O nosso quarto e último look também aí tá na batalha. Talvez seja o meu preferido. Eu tô entre o terceiro e o quarto. Eu usei essa blusa aqui, de Malibu. Que eu acho super legal. Eu adoro cinza, né? Calça preta. Tênis all-star, também cinza. E o acessório que deu todo charme pro look, que foi esse chapéu preto. Eu achei que ele ficou muito fofo, com esse look mais simples, mais minimalista. E com chapéuzinho. Bom, esses foram os quatro looks que eu criei pro boneco do nosso amado, Dimim. E agora chegou a hora de você me dizer qual foi o seu look preferido. Então comenta aqui embaixo do vídeo, que eu quero saber. Você gostou dos looks que eu criei pra você, Dimim? Espero que sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Obrigado por me assistir. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL